E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark World, galera, o vídeo de hoje tá espetacular, galera, vamos lá, vamos ver aqui, ó, vamos fazer um gameplayzinho ao vivo aí, olha isso galera, vamos aumentar nossa velocidade aí, ó, vamos aumentar nossa velocidade aí, ó, vamos aumentar nossa velocidade aí, vamos clicar aqui, vamos clicar aqui no 15k aqui, galera, porra, não tá indo, agora foi, show, vamos aumentar a mordida aqui, galera, vamos deixar separada essa mamãezona full, full, vamos no turbo aqui, show, galera, estamos com 20k de ouro ali, vamos manter, vamos segurar, vamos apertar aqui em próximo aqui, olha isso galera, galera doando gemas aí freneticamente, 63 gemas, muito obrigado galera, vocês estão insanos, em breve, breve eu vou começar a gastar essas gemas aí, vocês vão ver como é que eu vou equipar o meu tubarão, galera, galera, é o seguinte, até agora eu não consegui resolver esse bug, olha isso, eu não consigo mandar gema pra vocês, me desculpa, mas não é sacanagem minha, vocês estão vendo aí, já mandei mensagem pra eles, entendeu, eles já mandaram mensagem pra mim de volta, pedindo pra instalar o jogo novamente, já fiz, já teve atualizações, não adiantou, galera, não adiantou, vamos ver quando vai isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó, fica essa paradinha, mais uma geminha aqui, galera, não sei como é que faz, vamos fazer uma gameplayzinha aqui ao vivo aqui pra gente juntar ouro, juntar ouro de botar a mamãezona no máximo aí, pra depois a gente começar a juntar ouro pra comprar a baleia assassina, galera, então vai ser essa parada aí, vamos ver aí, vamos começar buscando as letras e os baús, entendeu, ela já tá insana aí, ó, moleque, olha isso, cara, tá bem melhor, cara, tá no nível mais alto, entendeu, tá show de bola, vamos ver aqui, olha só quanta letra tem aqui, galera, Y ali, baúzinho lá, tá, então o que a gente pode fazer, a letra H ali, porra, todas as letras aqui pertinho, baú lá embaixo e a outra letra, cadê, ó, vamos posicionar aqui as letras, que é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, então galera, vamos começar aqui, ó, porque se a gente pegar aqui a letra Y, acho que é melhor ir pra letra, jogar aqui pra letra N, né, galera, aquele campo ali é sinistro, então vamos lá, vamos pegar logo essa letrinha que tá aqui, ó, letra R, vamos barulhar geral aqui, haha, moleque, cai nessas bombas aí, cara, agora não, opa, 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 pega a letra G, pegamos a letra G, show, agora vamos buscar outra letra aqui, acho que é a Y, né, galera, não lembro, porra, o bichinho tá pulando pra caraca, mano, tô nem conseguindo controlar ele aqui, aqui, a letra Y aqui, galera, show, já pegamos três letras, depois a gente parte pro baú, baú é, não é tão importante agora não, galera, o importante é deixar a mamãezona gigante, tá daí, porra, essa baleia aí querendo sacanear, pega outra baleia aqui, galera, show, ha, moleque, vamos que vamos, tá triturando tudo aqui, a bichinha tá nervosa, a bichinha tá ligeira, show, olha isso, caraca, top demais, vamos ver onde tá a outra letra aqui, a letra U aqui embaixo, galera, vamos só, só descer aqui, pegar esses tubarõezinhos aqui, esses ruqueraninhos aqui, pega logo aí, agarrou ali que não se solta, eu senti uma dificuldade, assim, da mamãezona pro megalodão, é isso, cara, que é muito fácil destruir é, pegar ela, né, o megalodão era muito difícil, galera, muito difícil, olha isso, galera, só falta uma letra, muito rápido que vai ser essa essa letra aí, vamos pôr, opa, geminha aqui, geminha não pode faltar, geminha é sempre bom, febre de ouro, galera, show, olha isso, vamos vir aqui pra baixo aqui pra limpar geral aqui, ah, moleque, isso aí, cupade, pegamos a letra, pegamos a letra aqui, ó, já ficamos gigante, olha isso, olha isso, porra, fica gigante, porra, isso, moleque, show, pega essas bombas aqui, ó, galera, top, olha isso, caraca, malandro, vamos passar pro outro lado, vamos pegar essas bombas aqui, vamos passar pro outro lado aqui, que tem coisa pra caraca, que febre de ouro, galera, pega, pega, pega eles, porra, tô dando mole, que tô andando em círculo aqui, malandro, caraca, porra, tô perdendo aqui, legal, ó, mega febre de ouro, top demais, mas, olha isso, vamos passar pro outro lado aqui, porra, esse lado aqui não tem porra nenhuma, cara, que moleque eu dei, hein, vamos voltar pra lá, esse lado aqui costuma não ter nada, vambora, porra, caralho, que moleque eu dei nessa mega febre de ouro, galera, que que é isso, pega essas bombas aqui, ó, pega essa daqui, show, puta merda, galera, agora nosso objetivo vai ser o ribaúzinho, vamos no ribaú, tem um bauzinho ali, tem a letra N ali, a letra Y, se der pra pegar as letras, né, a gente pega as letras, vamos que vamos, explode esses putas aí, aí já tem aquela bombazinha ali pra, ah, moleque, que que é isso, cupade, que manobra foi feita essa com o nosso subarão, hein, cupade, show, vamos lá, vamos pegar a porra toda que tem aqui, pegar essas água-viva aqui, sei lá que porra é essa, vamos lá, é, galera, essa parada aí, galera, tô pensando em trazer pro canal aí, deixa no comentário aí, eu vou deixar uma pesquisa aí pra vocês aí, vocês me informarem aí, se vocês estão de acordo, acho que vai ser maneiro, eu estive vendo aí, inclusive eu vi até no canal do, do Pio, entendeu, o canal do maluco que é top, ele traz esse jogo aqui também, eu estive pesquisando no YouTube aí, a galera que joga esse jogo aqui, eu só vi ele, entendeu, o maluco é fera, o canal do maluco é top, procura aí na internet, vou deixar o link do canal dele na descrição aí, eu vi que ele traz um jogo, cara, é, Jurassic World, deixa aí, comenta aí nessa pesquisa que eu vou fazer com vocês aí, se vocês acham válido eu trazer pro canal essa série aí de Jurassic World, eu devo trazer no máximo dois vídeos aí por semana, entendeu, se vocês acharem que vale a pena, entendeu, porque o canal já tá com bastante jogo aí, não sei se de repente vocês vão achar que vai, vai tá poluindo o canal, né, então o que eu não quero é que vocês fiquem satisfeitos com o canal aí, que a galera tá dando apoio bonito pro canal, e o canal tá, tá bombando, então vamos lá, vamos ver aqui um baúzinho aqui, esqueci a letra Y ali, vamos voltar pra pegar ela, pegar esse baúzinho aqui, que agora com turbinha molezinha pegar aqui no baúzinho, né, galera, olha isso, que beleza, que delícia, moleque, desce aqui, vamos pegar esse baú que tá aqui, ó, pegar essas bombinhas aqui, agora o tubarão, porra, sai fora, pô, esses peixinhos aí é foda, mané, fica atrapalhando aí, olha isso, show, vamos lá, vamos lá agora com a Deano, já tá com a vidinha fraca, mané, já tá com a vidinha fraca, o jogo já barulha, mano, o jogo é foda, começa a subir os pontos, já começa a barulhar tua vida, cara, porra, é impressionante isso, o jogo foda é esse, pega essa letra aqui, show, morri viu galera, rapidinho, mas vamos lá, vamos gastar a geninha aqui, show, vamos ver aqui onde a letra R tá lá em cima, outra letra G ali, baúzinho aqui, baúzinho lá, letra H lá em cima, é galera, letra G, pegar ali, a gente já pega o tubaú, vamos ver quantos rebaú faltam, faltam três rebaú galera, não tô achando rebaú, cadê rebaú, vamos ver aqui, baú, baú, vamos lá, cadê baú, um, dois, cadê o terceiro baú? Ah, lá embaixo, lá embaixo, só pra sacanear a gente, isso aí, lá embaixo, longe pra caralho, o tubarão com essa vidinha aqui, vai pegar mesmo lá, show, iiii, tá vendo o helicópterozinho ali, eu podia ter destruído aquele helicóptero ali, não podia? Mas demole, vambora, vambora que ele tá vindo aqui com tudo aqui, tá metralhando a gente, cai em mão, hein zona, sapeca geral aí, mete o pé daí que ele tá atirando na gente, desce, porra, isso aí, show, show de bola, quero ver quando ficar gigante lá, pega esses humanos otários aí, show, desce aqui, porra, tô comendo essa parada ali, a vida não sobe, malandro, pega o tubarão branco aí, show, vamos ver agora aqui galera, a letra G aqui embaixo, vamos pegar essa letra G aqui embaixo, show, opa, vamos morrer galera, vamos morrer, mas eu vou de novo, eu vou de novo porque a gente não pode aceitar essas mortes não, pega esse tubarão branco aqui, show, pega essa letra, caralho, volta aqui moleque, vamos subir aqui de novo, contra a maré, vamos contra a maré aqui, show, nosso objetivo agora é pegar a última letra lá, entendeu galera, pegar esse tubarãozinho aqui, pegar essa baleiazinha aqui, então vamos dar um pausa aqui, cadê a letra? A letra G tá lá embaixo galera, então vambora, estamos no caminho certo, enquanto isso a gente vai se alimentando aqui, ó, febre de uro, show, moleque, que a gente vai ficar gigante, e a gente vai ficar naquela parte gigante lá, será que a gente vai bater nosso recorde, cara? Será galera, que a gente vai bater nosso recorde? vamos ver, opa, pegar a letra G aqui, vai, 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 vamos embora, pegamos a letra G, galera, show, na febre de ouro, malandro, o bichinho vai ficar gigante, olha isso, pega essa bomba aí, não estoura não, agora pegou, pegou, agora pegou, o bicho vai ficar sinistro, desce aqui, sai pegando geral aqui, ó galera, pega essa bombinha aqui, cadê aquele submarino gigante lá galera? quero ele, quero ele, quero ele, desce aqui, porra, travou, isso moleque, destrói tudo, tudo, eu quero, moleque, olha quanto de, caraca malandro, pega isso aqui, submarino aqui galera, porra, vai, mega febre, tem que vir a mega febre, porra, caralho, passando direto moleque, vamos pegar esses humanos aqui, show, não deu galera, não deu, vamos ver aqui os baúzinhos, faltam quanto? Faltam três baús, então tá um aqui, vamos pegar esse aqui, depois a gente volta lá galera, nós destruímos pra caraca aqui moleque, o que é isso, show, pegar esses humanos aqui, passei direto pelo humano, pega, show, vamos nos alimentar com esses golfinhos mutantes aqui né galera, acho que é isso aí, show, caralho, morri moleque, não, vamos, 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 vamos buscar, entendeu, gameplay tá curtinha, galera, que é gameplay né, porra, quando tu morre tu fica lerdão né cara, quando tu volta a vida né, cadê o baú, ué, o baú tá onde? Porra, o baú tá lá em cima cara, porra, tubarão, esse mapa aí te fode né, show, agora vamos subir aqui, vamos pegar essas bombas aqui, foda que não tem nada aqui pra comer mais né galera, já matamos todo mundo aqui ó, sapecamos geral, vai lá, morri de novo, mas não vou desistir não, vamos lá, essa gameplay aí a gente vai ter um gasto maneiro, mas, graças a vocês, a gente tá com a geminha aqui, que pode, tá jogando né, colocando a gema aí, graças a vocês, vocês são sinistros, vocês estão top demais galera, vamos invadir aqui ó, vamos sapecar geral ali, essa porra aí, vamos sapecar geral, volta, a águia tá lá com tudo lá, e caraca vida, como é que vai embora malandro, que que é isso cupade, que isso, que vida é essa, tubarão morreu feio pra caraca, ele ficou de lado, vamos lá, vamos descer aqui, vamos ver, caraca malandro, podia aparecer de novo as paradas pra gente sapecar né galera, porra não, some a porra toda, some tudo, isso aí, vamos explodir aqui, olha lá, a vida já tá indo pro Beleão, já era moleque, caralho, vamos ver aqui onde tá o baú, o baú tá aqui embaixo aqui, a última gema aqui que eu vou gastar galera, não tem jeito, essa parada aí, porra, febre de ouro, não vou gastar gema agora, moleque, vamos pegar essa porra toda aqui, depois a gente volta pra pegar o baú, certo, pegar essa rebaleia aqui que é top, olha isso, ah moleque, depois a gente volta aqui pra pegar, vamos lá, vamos devagarinho aqui, porra, não pode cair nas bombas cara, não pode cair nas bombas tuba, caralho moleque, vou morrer cupade, porra no baú ali malandro, que que é isso, porra malandro, que jogo é esse rapaz, jogo porra, apelão do caralho malandro, pega esse baú aqui, explode essa porra desse bosta ali, desse, cara é humano pra caralho, vamos sapecar todo mundo aqui, vamos pegar, show, pegamos humano aqui, show, vamos subir devagarinho aqui, completamos nossa missão das letras, né galera, olha isso, de novo, morrendo, 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 morri, morri e parrei, cupade, parei, que não vai dar pra continuar não, que o jogo tá muito apelão, entendeu, essa parada aí, valeu galera, é, vamos esperar voltar lá no começo lá, pra gente ver se ficou maneiro, se ficou, o bichinho evoluiu, vamos ver se evoluiu, a nível 10, vamos ver, show, subiu pro nível 11, galera, top de março, pegamos 14, cai 700 de ouro, não é grandes coisas, mas tá bom, vamos juntar mais um pouquinho, valeu! Galera, o coteio pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!